Olá amigas, hoje vou explicar como fazer este lino marcador de livros este tenho em branquinho com uma lã muito fininha e depois tenho este em amarelinho vejam em amarelinho também com uma lã mais grossinha aqui eu acabei de frente a este então vamos lá começar eu vou fazer outro vou fazer agora um em cor de rosa vocês fazem o que quiserem mas quanto mais fininho ela fica assim fininho para a gente marcar nos livros então eu vou começar vou fazer 30 correntinhas tem que ser números pares então uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze eu vou fazer 30 ok já tenho minhas 30 correntinhas aqui vocês fazem o tamanho que vocês quiserem então agora vamos levantá-las vou fazer mais uma correntinha e vou levantá-las todas em ponto baixo até ao final tudo em ponto baixo as 30 correntinhas e em mais uma por lá tudo em ponto baixo ok já tenho as minhas todas levantadas em ponto baixo vamos fazer uma correntinha e virar o nosso trabalho então vamos fazer assim soltar um soltar dois e no terceiro aqui vamos trabalhar cinco pontos altos um no mesmo ponto 18 e as lojas três quatro e em 15 Primeiro fizemos um ponto baixo, depois cinco pontos altos no mesmo ponto. E vamos soltar uma, soltar duas, e na terceira vamos fazer um ponto baixíssimo. E vamos soltar novamente uma, duas, e na terceira mais cinco pontos altos. Um, e dois, e três, tudo no mesmo ponto. Quatro, e um cinco. Vamos soltar novamente, um, dois, e três, uma, e duas, e na terceira um ponto baixíssimo. Vamos soltar novamente as duas, uma, duas, e na terceira os cinco pontos altos no mesmo ponto. Um, e dois, e três, e quatro, e um cinco. Um, e dois, e cinco, vamos novamente fazer, soltar os dois, e no terceiro um ponto baixíssimo. Vamos soltar mais dois, um, dois, e no terceiro os cinco pontos altos no mesmo ponto. Um, dois, três, quatro, e um cinco. Vou aqui desligar o despertador no meu relojo. Cinco. Vamos soltar novamente duas, e na terceira um ponto baixíssimo. E vamos trabalhar assim até o final da carreira. Cheguei ao meu final. Agora reparem aqui uma coisa. Sobrou-me dois. Um, dois, como sobrou-me dois pontos, não me vai afetar, porque vamos fazer, pontos baixíssimos, até chegarmos aqui a este lado. Então, vamos lá, ponto baixíssimo. Ok? Aqui faço mais um no mesmo ponto, aqui na curva. Ponto baixíssimo. Então, falta-me, tem que chegar aqui, antes deste, aqui, que é para a gente começar com o nosso ponto baixo. Vou fazer mais o outro no mesmo ponto. Então, são três pontos no total no mesmo ponto. Cheguei, aqui faço um ponto baixíssimo, e aqui no meio, vejam aqui, aqui dentro, que é onde a gente fez os cinco pontos altos, em baixo. Vamos aqui trabalhar dentro, os nossos cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e um cinco. Vamos soltar um, e no próximo, ponto baixíssimo. E vamos novamente, aqui não soltei um. Vou apanhar no mesmo ponto. Ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo, a gente apanha aqui no meio das nossas, temos as nossas, nossos intervalos, e a gente apanha aqui, neste meio, o ponto baixíssimo. Que é no meio deles os dois, ok? Aqui, aqui no meio. Onde está a nossa, a nossa curvinha aqui, o bico, é mesmo em cima do bico, que vamos apanhar o ponto baixo. Aqui, aqui não expliquei bem, mas é onde a gente apanha o nosso ponto baixíssimo. Vamos outra vez ao intervalo, e fizemos aqui, os nossos cinco pontos altos. Um, e dois, e três, e três, quatro, e um cinco. Veja, eu vou aqui no meio, enfio a minha agulha, e faço aqui, um ponto baixíssimo. Veja como é que fica, as nossas bolinhas. E vou novamente, aqui dentro, e faço uns cinco pontos altos. Um, e dois, e três, e três, e quatro, e um cinco. Eu vou novamente aqui no meio, vejam, e faço um ponto baixíssimo. e vou novamente aqui no meio, meus cinco pontos altos. Um, dois, e três, e quatro, e um cinco. Novamente aqui no meio, ponto baixíssimo. meus cinco pontos altos. Um, dois, e três, quatro e um cinco vou aqui onde está o nosso fiozinho neste ponto e faço o ponto baixíssimo mesmo aqui onde está o início do nosso fio um ponto baixíssimo fizemos uma correntinha e cortamos a lá puxamos aqui fica assim este biquinho mas se não quiserem este biquinho quando fizerem o último ponto baixo aqui cortem lá e comecem no primeiro ponto do outro lado a fazer um ponto baixo e depois os cinco altos mas eu prefiro fazer assim o biquinho fica bonito então agora vamos fazer as nossas franjinhas vamos fazer as nossas franjinhas é fácil eu faço assim então é assim que eu quero vem aqui e vou arrolando lá até eu vire que já chega de franjinha vou fazendo assim ou ziguezague assim fica ao mesmo nível ou podem usar uma régua também eu prefiro fazer assim para mim já chega vem aqui e corta aqui a minha agulha o nosso ponto meto a minha agulha pelo direito e vou apanhando aqui todos no meio tenho que ter a certeza que tenho todos aqui na agulha tenho que ter a certeza que tenho todos aqui na agulha e vou puxá-los para dentro do nosso buraco ok tenho todos e vou pô-los novamente dentro aqui dentro vou apanhar-los assim todos como a gente faz o ponto corrente é que acabamos depois puxá-los todos uma vez só vejam como é que fica em cima e vamos puxá-los puxem-no bem este é para cortar não se preocupem puxamos até fechar ali o buraquinho escondermos o buraco que tem assim o jeitinho agora vamos cortar aqui estas duas fitinhas ou se quiserem também podem fazer assim metem assim a agulha e puxam estes dois para dentro elas passam aqui pescando tem que ter paciência tem que ter paciência tem que ter paciência um já está falta aqui puxar o outro eu vou cortar estas duas aqui rentinho aqui cortar rentinho aqui aqui agora vamos fazer assim estão a ver estas estes aqui vamos por assim a agulha e corta-los verificam se não há mais nenhum aqui outro agora vamos puxar assim bem para baixo assim e vamos acertar as nossas pontas assim como a gente tiver a cortar um cabelo eu corto o meu cabelo a minha própria não vou cabelareiro isso já tenho prática nisto não mais ou menos aqui está lá ótimo vejam que é nosso avesso fica assim e o nosso direito estão a ver e já está feita então aqui vamos aqui marcar aqui uma página qualquer este é o meu livro onde eu tenho as minhas ideias vou marcar aqui uma página qualquer meto aqui a franjinha a nossa franjinha fica no lado fora e marcamos a nossa página agora vejam como é que fica estão a ver fica aqui marcado se a gente quiser marcar outra página basta vir aqui metermos o outro do direito este é mais fininho e marcamos vejam eu gosto de fazer várias coisas assim fica bonito estão a ver espero que gostem desta ideia espero que gostem desta ideia enquanto não usem a lã muito grossa senão vai ficar muito grossa a marcação dos nossos livros vejam esta está mais fininha vamos ver vamos ver fizemos com 30 pontos este 1 2 3 4 5 30 pontos 30 correntinhas dá 5 bolinhas 1 2 3 4 5 eu penso que este levou 40 mas é uma lã mais fininha 1 2 3 4 5 6 7 vejam este aqui já fiz diferente mas confesso mas confesso prefiro fazer assim por isso é que vos mostrei agora assim assim fica muito grosso não gosto muito se quiserem pôr assim uns brilhantes ou um botãozinho fica bonito também uns coraçõezitos também fica bonito mas o meu preferido é este espero que gostem amigas próximo vídeo trago mais ideias mais pontos adeus e até o próximo vídeo beijinhos fiquem com Deus que eu também